A Kelly Dias foi visitar a vó do garoto Guilherme e daqui a pouco a primeira reportagem sobre a Covid-19. Tá no ponto a nossa Kelly Dias aí? Já tá preparada a Kelly Dias? A Kelly Dias então traz a reportagem. Antes dela, rapidamente, tudo rápido, ô Garrafa, falando muito, hein Garrafa? Por gentileza, o Felipe Garrafa tá lá, o Felipe Garrafa, ou teve que se deslocar. Então, Marcelo Moreira, por gentileza, Marcelo Moreira, por gentileza, me dá detalhes aí desse crime que já está praticamente derrubado e esclarecido pela Polícia de São Paulo. Doutor Fábio e equipe fazendo um grande trabalho com o auxílio da Corregedoria, que por enquanto não passou tantos detalhes, mas tá ouvindo aí os implicados. Pois não, ô Marcelo, o cara que teria, que estaria com a arma na mão, que o doutor Fábio falou, esse cara já se apresentou ou não à Corregedoria? Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Adriano Fernandes Campos, o sargento Campos, está neste momento na Corregedoria da PM, que hoje, antes tarde do que nunca, veio até aqui o DHPP, três dias depois, traz elementos dessa investigação, que é um crime comum, deve ser investigado aqui pelo DHPP, estava na Corregedoria. Agora, ele é o principal suspeito, a polícia quer saber quem são os outros comparsas, Datena. Rápido, Garrafa, clima tenso ainda em Americanópolis, ô Felipe Garrafa, rápido. Clima tenso, Datena, e a informação que chegou agora também de outros moradores, pessoas que passam aqui e falam pra gente, é que haverá uma manifestação e não será da família a partir das 18 horas, Datena. Olha, vai ter muita polícia aí, se já não tem. Eu acho que o mesmo esquema de polícia que tinha ontem aí, acho que é o mesmo esquema que foi mantido. O Garrafa vai me dizer isso daqui a pouquinho. A avó do garoto Guilherme, que morava com ele, lembra que o garoto era muito bem-humorado e sempre contava piadas. O único mal que ele cometeu foi sair na porta de casa pra comprar uma coxinha que a vovó pediu. Vamos ver então a Kelly Dias na tela da Band, me ajuda aí, ô latinão. É nesta mesa onde Dona Vera mais se lembra de Guilherme. A avó e neto tomavam café da manhã juntos todos os dias. Não dá nem pra falar, não. Só hora o café já tava pronto, quando eu não fazia, ele que fazia. Ela conta que o garoto estava sempre bem-humorado e fazia de tudo pra ver a avó sorrindo também. Ele não podia ver o sentado triste, ele já passava a mão na cabeça, tá triste, vó. Aí ele começava com a palhaçada dele, com as brincadeiras, fazendo a gente rir de qualquer jeito. Ia trabalhar toda hora, ele ficava mandando mensagem. Eu tentei as mensagens dele aí, ele rindo. Gostava muito de fazer piada, muito, muito, muito. E todos os dias a gente vai se lembrando, porque esse Guilherme alegre, ele era alegre assim, com a natureza direta, era fazendo piada. As palavras de Guilherme agora só vão ser ouvidas assim, nas mensagens de áudio, que Dona Vera não se cansa de escutar no celular. Não se cansa também das fotografias. Essa foi tirada horas antes do neto desaparecer. Eu ponho as fotos dele tudo ali em cima e ponho o áudio da impressão que ele tá dentro de casa. Da tena a este daqui, era o quartinho que a avó de Guilherme fez pra ele, ao lado da casa onde os dois moravam. Essa daqui que o Cícero Batista mostra pra gente. Na manhã seguinte, Dona Vera veio até aqui pra chamar o neto pra tomar café. Viu que ele não estava. E reparou ainda que a cama estava arrumada. O que ela não sabia é que atrás desta parede, Guilherme havia sido sequestrado. Eu não pude fazer nada pra ajudar ele. Mas pelo que eu tô sabendo, eles já pegaram ele e me levaram direto. Foi questão de cinco minutos, já mataram ele também. Cinco minutos pra ele abrir o portão. Pelo estilo que a mulher o viu lá, eles já levaram ele direto pra esse lugar. Direto. Quando os meninos falam que viu esse carro preto voltando, eles já tinham deixado ele lá. Com certeza, já tinham deixado ele lá pelo horário dos tiros que ela escutou. Então, ele foi uma coisa muito rápido, rápido demais. Desesperada, a família foi atrás de câmeras de segurança e testemunhas que pudessem identificar quem pegou o adolescente. A luta por justiça, tanto nas ruas quanto na corrigidoria, tem preenchido o espaço deixado pelo neto. Eu tenho certeza, na hora que acabar tudo isso aqui, vai ser só eu aqui. Aí que as lembranças vão mesmo piorar. Então, enquanto eu tô correndo, não é que você esquece, mas você tá ali, tá correndo pra lá e pra cá, dá uma. O problema vai ser quando acabar isso. Que aí você tem que enfrentar a realidade, não tem como escapar mais. Não tem nem como você se enganar. Aí que vem a parte pior. Se você pudesse agora falar alguma coisa pra quem fez isso com seu neto, o que você falaria? Que eles vão pagar. Eles vão pagar. E um dia eles vão ter filho. Vão ter filho, vão ter neto, se não já tem. E eles vão passar pela mesma situação. Os filhos deles não têm nada a ver com isso. Eu quero dizer assim, o dia que aconteceu uma coisa dessa na família deles, Aí eles vão perguntar por que isso, Deus, e eles vão lembrar.